E ela fala meio que ironicamente. Aqui é uma das expressões, gente, que os nativos usam bastante, ó. In that sight for sore eyes. Então aqui, ó, a sight, vamos botar aqui, a sight for sore eyes. Essa é uma expressão que, com certeza, vocês já devem ter visto em alguma cena por aí, bastante usada por eles, né? A sight for sore eyes é a person or thing, então uma pessoa ou alguma coisa, tá? That one is extremely, extremely pleased or relieved to see, tá? Então vamos lá, uma pessoa ou uma coisa, tá? Que alguém, esse one aqui funciona como alguém, né? Que alguém está extremamente, né? Fica extremamente, assim, agraciado ou aliviado de ver, né? Então seria uma visão muito boa. Tipo uma visão, assim, um deleite para os olhos. Então é uma coisa muito legal de ver que te dá um alívio. Nossa, minha grana tá seca mesmo. Te dá um alívio, te deixa, assim, se sentindo bem. Então a sight for sore eyes. Só que aqui, ela tá usando ironicamente, né? Porque ele simplesmente saiu sem nem, tipo, olhar pra eles, né? Tipo, ah, in that sight for sore eyes. Ah, não é um deleite para os olhos, a maneira como ele ignora a gente agora. Então aqui ela usou de forma irônica, mas os nativos usam bastante essa expressão. Né? A sight for sore eyes. Então, alguma coisa que é um deleite para os olhos colírio. A gente fala, é um colírio para os olhos. A gente fala essa expressão. Ok? E aí E aí Tchau.